Caso o respirador estrague por algum motivo, você tenha que ambuzar o paciente ou manter a vida do paciente durante uma ventilação na traqueostomia, a gente sugere a seguinte situação, que use o ambu e que o ambu fique conectado no oxigênio. Pode colocar 3, 4 litros direto no oxigênio. O que não pode? Colocar oxigênio direto na traqueostomia sem utilização do ambu. Então, no caso de uma parada do respirador, o que deve ser feito para ventilar o paciente? Então, a gente desconecta o respirador e vai somente com o ambu, ventilando de forma bem tranquila. Uma, duas, três, olha só, ele tá ventilando, quatro, cinco, seis, tá vendo? Não precisa ser, não precisa fazer assim, não precisa ficar empilhando, nada, é tranquilo. Sete, oito, nove, dez, pode ser de 16 a 20 ou até um pouquinho mais do que 20 incursões por minuto. Não precisa ficar desesperado. O ambu ligado no oxigênio, ele favorece com que você consiga gerar ventilação e oxigenação. Então, no caso de estragar algum respirador, o que deve ser feito é ambu e oxigênio e chamar ajuda para poder consertar o respirador ou resolver o problema do que está acontecendo, ok? Esse é o oxigênio, conecta o oxigênio, abre, conecta na parte da base do ambu e ele vai gerar o oxigênio aqui para dentro e você vai empurrar com a pressão do ambu. Então, isso não precisa ter preocupação, isso não causa nenhum problema para os pacientes de esclerose lateral metrófica e não tem problema colocar o oxigênio no ambu quando o paciente está precisando de ventilação para manter a ventilação até o respirador consertar, ok? Esse é a dica.